Oi pessoal, tudo bem? Que saudades, né? Olha o que eu vim fazer aqui, eu recebi uma caixa da Nestlé Vocês sabem que eu sou mozeira, né? O que será que tem nessa caixinha? Vamos ver? Ai gente, olha, vou abrir agora Vamos ver o que é Ah, sabe como é que é, né? Nestlé é só coisa boa Deixa eu ver como é que é Aqui do lado Aqui já foi Aqui também, vamos ver como é que é Ah, tá, entendi Eu entendi como é A gente vai ter que puxar Ah, tá preso embaixo Gente, o que é isso? Por que tanta coisa? Até porque é coisa gostosa Pra ninguém comer no caminho, né? Agora sim Ah, vamos ver o que é, gente Ai gente, olha gente Que legal Ai, vou tirar tudo da caixa, ó Vamos abrir assim Ah, entendi, entendi Nossa, olha que legal Olha que legal, gente Deixa eu pôr aqui Olha que legal, gente Olha que legal, gente Ai gente, olha Ai gente, olha, vamos ver Ai, que delicadeza, olha Que gracinha Vamos ver o que que tem Ai, receitinhas Olha que amor Essa aqui é a mocinha digital Né, vocês já viram aí Nas redes sociais, né? Olha Tudo começa com o brigadeiro As receitas dos docinhos Olha Que mimo Que luxo de presente Olha que delícia Nossa, gente Eu amei Muita receitinha Dá pra replicar Aqui toda a coleção da moça Olha que delícia Vocês lembram que eu já fiz Também um recebido Desse aqui, né? Da mistura láctea E agora foi Do moça Zero lactose E do sorvete moça Olha, Nestlé Muito obrigada Eu adorei Amei o meu presente O meu recebido Eu vou fazer aqui no canal Receitinha Pra vocês verem Como é que faz E experimentar aí Na casa de vocês Tá? Olha que delícia Então foi isso Fiquem em paz Se cuidem E até a próxima Tchau